Você pode fazer um vídeo falando dos melhores acessórios? Se a gente estiver falando de corrente, a que eu mais recomendo é você ter uma dessas aqui em prata. Em questão de versatilidade, não tem nenhuma que supere essa. Você pode usar pra fora da camiseta, pra dentro, pode usar com camisa aqui um pouco aberto também. Desse jeito fica aparecendo esse detalhe aqui. Mas se você quiser alguma coisa mais casual, eu recomendo ir com alguma coisa de pêndulo. Por exemplo, esse colar aqui de barra. Ou com o próprio escapulário que todo mundo conhece. E se você tiver com uma corrente mais grossa que possa ficar chamativo demais, você pode usar pra dentro, pra aparecer esse detalhe aqui, que aí fica bem sutil e legal. E se você quiser sair do básico, você pode começar a sobrepor os acessórios. Eu recomendo dois, no máximo três. Mais do que isso pode ficar bagunçado. Todos os colares desse vídeo são da minha marca e são feitos em prata 925, uma das pratas mais puras que tem na fabricação de acessórios. E durante essa primeira semana de inauguração, meu site tá com desconto, mais frete grátis pro estado de São Paulo. Até durarem os estoques.